Música Todas as correntes das mulheres do PT de Calcá e da Marcha Mundial de Mulheres Boa tarde, presidente Lula! Eu vim aqui no acampamento para transmitir todas as energias das mulheres com as quais a gente trabalha lá no Ceará para o presidente Lula Pediu para a gente reafirmar e arregaçar as mangas nessa reta final da campanha levar nosso companheiro Haddad para o segundo turno e fazer o Brasil feliz de novo É isso, Lula livre! O melhor presente que nós podemos ter é que se faça justiça com o presidente Lula que em breve ele esteja aqui junto com nós Boa noite, presidente Lula! Música Música